O meu falando de amor Patrão, tô te ligando pra te avisar Que ontem eu enchi a cara E hoje eu não tenho condições de trabalhar Ô patrão, o meu bem já me largou Por favor, não me mande embora Entenda a minha situação Eu vou sofrer demais Sem dinheiro e sem paixão Ela colocou minhas coisas pra fora Ontem eu dormi onde a bebida mora Perdi minha doce amada, minha alegria E agora entendo o que o Zezé dizia É o amor que faz a gente perder o juízo E faz o coração ficar de castigo Antes dela eu não sabia o que era sofrer É o amor que embriaga a gente e deixa tonto Pra trabalhar ainda não tô pronto Mas patrão, se ela me aceitar de volta Amanhã eu bato o ponto Patrão, tô te ligando pra te avisar Que ontem eu enchi a cara E hoje eu não tenho condições de trabalhar Ô patrão, o meu bem já me largou Por favor, não me mande embora Entenda a minha situação Eu vou sofrer demais Sem dinheiro e sem paixão Ela colocou minhas coisas pra fora Ontem eu dormi onde a bebida mora Perdi minha doce amada, minha alegria E agora entendo o que o Zezé dizia É o amor que faz a gente perder o juízo E faz o coração ficar de castigo Antes dela eu não sabia o que era sofrer É o amor que embriaga a gente e deixa tonto Pra trabalhar ainda não tô pronto Mas patrão, se ela me aceitar de volta É o amor que faz a gente perder o juízo E faz o coração ficar de castigo Antes dela eu não sabia o que era sofrer É o amor que embriaga a gente e deixa tonto Pra trabalhar ainda não tô pronto Mas patrão, se ela me aceitar de volta Amanhã eu bato o ponto